Vai meu fio, oxi Ah, na moral, vou pra base, vou trollar agora Vou só ficar lá na base, solta na estrelinha agora Opa, e aí pessoal, como é que vocês estão? Meu nome é Jeff Oliver e sejam bem-vindos aí pra mais um vídeo Cara, eu nem percebi que a Webkin estava ligada aqui Cara, eu estava aqui jogando dos meus mobas favoritos que tem joystick Mas não é a Arena não, meu parceiro O jogo é o Vinglory, compadre Isso aí, pra quem achou que isso nunca iria acontecer Tá aí, meu parceiro, agora vai sim acontecer O joystick está chegando no Vinglory Cara, é algo que é muito polêmico Essa é uma notícia aí, meu parceiro Que gerou, rendeu muitos memes, meu parceiro Vou até mostrar aqui alguns desses memes pra vocês Confere esse daí Olha só esse meme aqui Aí é assim que coloca joystick no Vinglory Você se tornou aquilo que jurou destruir Esse foi muito bom Parabéns aos criadores Vamos ao próximo aqui Opa, notificação, rapaz Pera aí Olha só isso aqui Charles O Vinglory não é mais o mesmo Cara, esse meme foi muito bom Mas estão perdendo a vibe de filmes Vamos pra mais um Olha só esse aqui Sink Joint Stick Meu Deus do céu Meu Deus do céu Esse meme foi sensacional Cara, sensacional E é o seguinte, pessoal Falar desse assunto não é algo fácil Joint Stick no Vinglory realmente é algo polêmico Acredito que o assunto mais polêmico do Vinglory é o Joint Stick E é difícil de falar sobre isso Mas pra quem quer essa novidade Pra quem não quer Tem que aceitar Porque agora vai se tornar assim Realidade Teremos Joint Stick no Vinglory E com isso O que muda? Bom, o que muda é que Assim que agora quer atrair outros jogadores Que já estão acostumados com outros jogos Que tem Joint Stick Como PUBG Free Fire Arena of Velo Heroes Evolved Mobile Legends Entre outros jogos Que utilizam Joint Stick O problema nisso É que o Vinglory tem muita coisa Aqui no Joint Stick Não tem como A menos que tenha mudanças Como habilidades dos heróis Imagine só Esse é o exemplo mais dado pela comunidade Imagine o pulo do oso No Joint Stick Seria um pouquinho complicado Muito complicado Pra ser sincero Você selecionar o alvo que quer Na ordem que você quer Cara, isso seria muito difícil Mas a Senk respondeu Sobre É... Respondeu essa pergunta E o que será feito Pra solucionar esse problema E a resposta da Senk Foi a seguinte Os Joint Stick Serão opcionais Então você escolherá Jogar com ou sem E os heróis serão Reformulados Para controles De Joint Stick Também Então isso quer dizer que Teremos mudanças nos heróis Pra que eles funcionem bem No Joint Stick E no controle convencional Do Vinglory Então muitos heróis terão mudanças Essas mudanças irão facilitar Alguns comandos Pra ser sincero Vai ser algo bem engraçado O Joint Stick no Vinglory Por uma questão Por uma questão Tipo imagine você lá Se matando Pra kaitar Quase dando um treco Dando um dedado Adoidado Enquanto o cara Só puxa o analógico Pra trás E fica segurando o botão E atacar Pronto Ali já tá kaitando Mas que a moleque É melhor que você Rapaz Sem fazer esforço A verdade é o seguinte O Joint Stick Ele realmente Facilita a gameplay Ele não te cansa tanto Ele é mais objetivo E ele parece Fácil Simples demais Só que não é tanto assim Como parece Como aparenta O Joint Stick Ao você olhar o jogo Você já sabe como vai usar O Joint Stick Já te passa as informações Que você precisa Jogos que não tem isso Já não passam a informação E por isso São tratados como mais difíceis Sinceramente O controle do Venglory Não é difícil Ele não é difícil É questão de costume Você vai olhar Pra tela do Venglory Você que nunca jogou Venglory Você vai olhar pra tela Você não vai ver Nenhum comando Você pensa Mas como porra Eu vou jogar isso aqui Como eu vou fazer Pra atacar Eu só tô vendo ali Três habilidades embaixo Mas como é que faz Pra andar Como é que faz Pra atacar Como é que faz Pra selecionar alvo Tudo mais E cara É realmente muito simples Eu duvido Você jogar Uma partida De Venglory E na segunda Você já não dominar Totalmente o comando Você vai dominar Você só precisa De uma partida Pra se acostumar Uma única partida Então Os comandos do Venglory Parece difícil Mas não é tanto Eles são realmente Muito bons Já o joystick Parece fácil Mas ele não é Tão fácil assim Eles tem sim Uma pequena dificuldade Ali Não inicial Quando você começa A jogar é tudo simples Mas quando você quer Melhorar sua gameplay Ali Sua mecânica Ele dificulta um pouquinho mais Mostrando que não é Tão limitado Assim Então o joystick Não é tão ruim Assim Calma Pessoalmente Eu prefiro O comando Atual do Venglory O comando raiz Eu acho que Se colocar Se colocar não Teremos o joystick Não é mais o si Teremos Quando Quando tiver O joystick No Venglory E você for jogar O 5 contra 5 Ainda mais Utilizando o joystick Cara Sinceramente Você não está Jogando Venglory Cara Vai me desculpando Quem gosta De 5 contra 5 Demais Quem é apaixonado Pelo modo Vai me desculpando Quem gosta muito De joystick Mas eu gosto Do Venglory Raiz Isso que eu gosto E pra mim Sempre será O Venglory Raiz O Venglory De verdade Será o Venglory Sem o joystick No 3 contra 3 Sinceramente O 5 contra 5 Ele é lindo Ele é perfeito Excepcional Gostei muito Porém Ele não funciona bem Ele não é objetivo E ele não é O Venglory Que conhecemos Eu acho que foi aí Que a Senk Errou Se eles tivessem feito O 5 contra 5 Para ser O Venglory Que já conhecemos Ele seria bem melhor Cara Até fanarts Foram melhores Tipo Se ele simplesmente Duplificasse a jungle Colocasse uma lane No centro E colocasse a mesma jungle Só que pro lado Espelhado Algo do tipo Qualquer coisa Que fosse mais parecido Com o Venglory Aquelas câmeras Também Eu prefiro as minas As minas são a marca Do Venglory Também Bom Mas não tem jeito Essa foi a escolha Que a Senk fez Porém Acredito Já peço aqui Eu tenho certeza Que um profissional Da Senk Vai assistir esse vídeo Uma coisa que peço É que a Senk Desça alguns degraus E que faça o jogo Fica leve Compatível O local que a Senk Tem que investir É nisso Infelizmente Hoje Para você jogar O Venglory Você tem que ter um celular Você tem que ter um celular De dois mil reais Em diante Você tem que ter um celular Com três Quatro gigas De memória RAM Ou você infelizmente Não vai conseguir jogar Aí você diz Ah Jeff Mas eu consigo sim jogar Roda liso Só que o meu ping Fica ruim Cara As vezes não é nem seu ping Sim A queda de FPS Ali que rola Porque o seu celular Não está dando conta Do jogo Ele realmente é muito pesado Eu tenho um celular Moto Moto Z Da segunda geração É o Play Ele tem quatro gigas De memória de RAM Tem uma boa GPU Uma boa CPU Tem um ROM Muito bom E mesmo assim Meu aparelho Meu Venglory Tem muitos travamentos Tem vezes que ele fica travando Como se fosse ping Mas o ping não sobe E cara Isso é muito desconfortável Porque eu comprei Esse celular Só para jogar Venglory De toda forma Não tem para onde correr A notícia Que é o joystick E o joystick Teremos E em breve Vocês estarão jogando Venglory Talvez assim Ou no joystick Do próprio aparelho Ou talvez Em um controle Como esse aqui Um controle joystick Esse controle joystick É que eu utilizo Para jogar O Resolve Envolved O Arena Às vezes também E muitos jogos FPS e tudo mais Gosto muito Desse gamepad É que ele facilita Cara Então Quando o Venglory Tiver joystick Se ele realmente Funcionar For bom Eu irei utilizar Controles Assim como esse Porque vai facilitar Minha Gameplay Ali e tudo mais Galera E seguinte Não precisa se assustar Tanto com a notícia Do joystick Eu acho que a Senk Vai trazer algo novo Com essa ideia do joystick Não vai ser algo tão simples Tão copiado Eu acho que eles farão Algo bacana Que vai funcionar bem Porque eu posso falar mal De várias coisas da Senk Que eles fazem Eu posso cobrar Como sempre cobrei Mas algo que eu não posso Nunca falar mal É qualidade Qualidade Beleza Qualidade Infelizmente Eu não posso Falar mal Nunca Porque a Senk Tudo que eles fazem É com a qualidade Excepcional Heróis Mais dinheiro Mais dinheiro do que esperado Mais do que iríamos gastar Comprando a skin Diretamente Pessoal Para quem ficou interessado Em adquirir um joystick Um controle Como esse daqui Para jogar o Vainglory Ou qualquer outro jogo É só ir aqui No primeiro link Na descrição Dessa publicação Beleza Primeiro link Na descrição Dessa publicação Você vai encontrar Esse controle Aqui para compra Ele é o mais Acessível Ele é o mais barato Ele é bacana Porém Existe ainda Um melhor Um superior Esse já fiz encomenda Estou aguardando chegar Quando chegar Irei fazer um unboxing Aqui no canal E mostrar para vocês Beleza Mas por enquanto Estou com esse aqui Que é um mais em conta Mais barato Quebra o galho É maneiro também É muito bom Esse daqui Por sinal Utilizei ele Por muito tempo Acho que já estou usando Ele há mais ou menos Um ano e meio Por aí E vale muito a pena Adquirir Mas quem quiser Investir um pouco mais Em um Com uma grande qualidade Segundo o link Na descrição Beleza Então é só você Conferir aí Adquirir o seu Já Confere aí Para não jogar o que Um Venglory Em breve né Meu parceiro Um Venglory No joystick É isso aí É isso aí Está chegando essa novidade Além dela Também teremos aí O chat de voz Incluso no Venglory Isso será uma Uma ferramenta boa Gostei dessa notícia Porém Vai ficar um pouco Mais pesado o jogo Então é bom Que eles comecem A pensar Em otimizar o jogo Para celulares inferiores Para não ter tantos problemas De travamento Finalizando esse vídeo Aqui com minha opinião Pessoal Beleza Opinião Ninguém aqui É obrigado a concordar Com minha opinião Só passei informações Durante todo o vídeo E agora é minha opinião Eu sinceramente Não quero O joystick No Venglory Eu prefiro O comando Que já tem Pelo menos Para meu uso Eu vou usar Os comandos Que sempre tivemos Claro que vou Testar o joystick Dependendo Como assim Que faça Porque eles sempre fazem As coisas com muita qualidade Com muito empenho Então dependendo Como fique Se for realmente Confortável E não limite Minha gameplay Que continue A mesma coisa Irei até utilizar Sim Só o joystick Mas eu gosto Muito do comando Que o Venglory Sempre teve Mas como é opcional Tudo bem Cada um escolhe Como jogar Eu prefiro 3x3 Eu prefiro Sem joystick Essa é a minha Opinião Beleza Então é isso Jovens Vou ficando por aqui Até a próxima Tchau Tchau